Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um Tubacast. Seja muito bem-vindo, Lucas. E hoje eu estou com um convidado mais que especial aqui, com o Rob Correia. Fala rapaziada, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, muito feliz. Cheguei em cima, né? Cara, o Rob gosta de viver perigosamente. Conta a loucura que você fez aí. Eu gosto de adrenalina. Eu peguei o voo direto de Curitiba pra fazer só esse podcast aqui, cara. Só pra galera. Você falou, cara, vai ser especial pro pessoal. A gente vai falar sobre ações, falar sobre investimentos, que a galera curte. Falei, beleza, vou tá aí. Peguei o voo direto. Cara, atrasou o voo. Cheguei faltando 15 minutos. 15 minutos. Como a gente chama em Curitiba? No galeto. No galeto? No galeto. Rapidinho. Eu falei, Rob, você é doido. Pegou os voos muito curtos, meu. Mas ainda bem que deu certo, né? Graças a Deus você tá aí. Tamo aí. Outra coisa, você que tá aí do outro lado, você aí do outro lado, eu quero que você me responda qual ação você quer que o Rob faz uma análise aí. Se ele também não estudar, porque ele também não é obrigado a conhecer muitas ações, né? Eu vou falar uma coisa, Luan. Pessoal, que vai ficar até o final, vai ter surpresa. Vai ter surpresa? Vai, mas é só pra quem ficar até o final, cara. Vai ter aquela pimentinha da carteira? Várias. Várias? Várias. Aí sim, ó. Mas pra quem saiu no começo, vai pro final de semana sem saber. Vai perder, né? Vai perder, exatamente. É uma sexta-feira, estamos online aí. Galera, muito obrigado pra quem tá acompanhando. Lucas, muito obrigado também. Vamos que vamos. E aí, Rob, conta aí como você começou nesse mundo dos investimentos. Cara, foi muito louco, porque quando eu conto a história, o pessoal não acredita que eu comecei com day trade. Eu comecei fazendo day trade e tomando prejuízos ferozes. Bravo. Bravo. E eu acredito que a maior parte das pessoas, quando começa na bolsa, cara, no Brasil, até no mundo também, nos Estados Unidos é a mesma coisa. A gente é bastante impactado no começo com aqueles anúncios de day trade, né? De você ganhar dinheiro rapidamente. Ganho rápido, né? Na frente do notebook, sem sair de casa, ali na piscina do hotel, cinco estrelas. E eu fui impactado por isso daí, por esse tipo de mensagem. No começo, não fazia a menor ideia do que era a bolsa de valores. Eu achava que aquele pisca-pisca verde, vermelho, era o que se resumia a bolsa. Sim. E aí, cara, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado e coloquei numa conta pra fazer day trade. Em questão de cinco dias úteis, né? Começamos na segunda, cara, chegou na sexta, eu falei aqui, cara, cadê o dinheiro? Cadê aquele dinheiro todo? Eu não tô na frente da piscina, tá ligado? Ah, é. Aí, eu pensei, refleti no final de semana, né, cara? Falei, cara, não é possível que seja isso. Não é possível que a bolsa só seja isso. O que eu fiz? O que sobrou, eu tirei. Falei, vou estudar. Porque, cara, não tô me sentindo bem, tô nervoso. Tô pra baixo, só vi o dinheiro saindo, saindo, né? Eu falei, cara, não é possível. E aí, o que eu fiz, Lô? Eu fui estudar. Tirei toda a grana da bolsa e comecei a entender o que era a bolsa de valores. Empresas. Cara, fazia ideia. Eu achava que era só aquele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí, eu comecei a entender mais. Então, quem investiu lá ganhou tanto na moeda como também ganhou na valorização. O cara que comprou Apple, comprou Nike, Johnson & Johnson e tal. Tesla, a gente vai falar se Tesla é bolha ou não. Acompanhe aí, no finalzinho da live. E teve a valorização desses ativos, Lô, que valorizou horrores. E teve também o dólar. Cara, quanto que tava o dólar? Pra você ter uma ideia, em 2011, tava lá na casa de 1,60. Olha agora. E aí, não foi nada que eu, pô, peguei a bola de cristal, assim, falei, pô, vai acontecer isso. Mas eu... Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Só que é aquela coisa, vocês têm que entender uma coisa. Essas coisas só acontecem com vocês quando vocês estão expostos a esse tipo de situação. Pra você aproveitar esse tipo de coisa, você tem que estar exposto ao mercado desses. Ah, puta, como é que eu faço pra aproveitar? Se expondo. Como é que eu faço pra aproveitar quando os REITs, que são fundos imobiliários americanos, valorizam? Você tem que ter uma parte deles na sua carteira. Ah, as ações norte-americanas têm que se expor também. É o que eu sempre gosto de falar, né, Lu? Um portfólio, ele tem várias classes dentro deles. E isso faz com que você tenha um patrimônio mais sólido. Quando uma classe não tá indo bem, as outras estão indo bem. E aí você sempre consegue reajustar, claro, de acordo com os seus objetivos. Cada pessoa tem um objetivo distinto uma da outra. Sim. Mas isso te dá mais tranquilidade. Porque no final do dia, a gente investe por causa de um motivo. Pra tornar o amanhã melhor do que hoje. Senão não faz sentido investir. Senão não faz sentido nenhum. E ainda empresta pra gastar tudo hoje, ué. E ainda empresta pra gastar tudo hoje. A gente investe, todos nós investimos, porque nós esperamos que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E não adianta nada você aumentar o seu patrimônio, se você não consegue dormir bem à noite. Porque, pô, eu tô preocupado com aquele investimento. Aquela ação que não tá indo bem. Eu tô arriscando demais em criptos. Esses dias, fiz uma live até, o cara falou que os colegas do WhatsApp, os colegas dele do trabalho, tinha um lá que tava com 100% em cripto. Esse cara pode ficar milionário, claro. Mas ele também pode, de repente, cara, igual aconteceu esses dias aí. E já teve queda de 90% antes nas criptos. Então, você acha que esse cara dorme bem à noite? É por isso que você investe? Não, com certeza não. É pra ficar melhor. Tem mais tranquilidade. E, olha, eu comecei a acompanhar essa questão das criptos, mais ou menos, em 2017. E a maior parte das criptos famosas da época não são as famosas de hoje. Bitcoin permanece, Ethereum permanece. Mas teve uma série de outras criptos que não foram pra frente. Isso, eu até gosto de comentar com o pessoal, são riscos assimétricos, né, pessoal? Você pode se expor à cripto, não tem problema nenhum. Se você colocar uma pequena parte do seu patrimônio, né? E nunca passar, eu gosto sempre de falar, não passa de 5%. O que acontece? Você tem 100 mil reais. Você botou 5 mil em uma cripto, ou em 3 criptos, 4 criptos que você acredita. Se todas elas derem errado, todas forem a zero, sua vida não muda, cara. Não muda nada. E se elas valorizarem, que tem umas que valorizam lá 200, 300, 400 mil, 2 mil, 3 mil. Legal, você vai ficar feliz que você conseguiu transformar os seus 5 mil em 15, 20, 30. Bacana, isso são riscos assimétricos. O que não faz sentido é o cara que, igual o cara lá, 100%. Um dia o cara tá rico, outro dia tá pobre. Um dia tá rico, outro dia tá pobre. Um dia tá rico, outro dia quebrou. Exatamente, sumiu. Acontece igual o que eu fiz lá, os 50 dólares sumiu praticamente. E é tipo assim, né? Tem umas criptomoedas aí, porcaria, que vale 0.000000. Aí você compra um trilhão dessa moeda. Aí você fala, mano, vou ficar rico? O que é? Se ela chegar um centavo, eu vou estar rico, né? Tem muitas assim, né, cara? Tem muitas assim, eu gosto sempre de ser ponderado em relação a isso. Tem projetos muito legais. A tecnologia blockchain, eu acredito muito. Eu vejo que a tecnologia por trás das criptomoedas, inclusive tem outras utilidades do que as moedas. E é o futuro. Isso daí é inegável. As próprias bolsas de valores vão começar a adotar. Os cartórios no Brasil já estão adotando. Vários tipos de transações agora vão ser descentralizadas. Isso não tenho dúvidas. O que ninguém sabe, e quem fala que sabe, tá mentindo, ninguém sabe, é quais são as criptomoedas que serão utilizadas. Se é que algumas das que nós temos hoje serão utilizadas pela grande massa no futuro. E emitir moeda é um dos poderes mais fortes que você tem dentro do futuro. Todo Estado, qualquer Estado, não estou falando só do Brasil, estou falando de todos os países do mundo afora. E cripto privada, Bitcoin, Ethereum e tal, tira o poder desses Estados e, cara, emitir moeda é uma coisa que eles não aceitam perder. Então o que eu acredito que vai acontecer? Já está acontecendo. Tem vários países trabalhando para isso acontecer. A China já é o pioneiro. Fazer as criptos dos Estados. Moedas digitais. E aí o pessoal fala, mas isso foge dos princípios do Bitcoin, do Ethereum. O político não está preocupado se você gosta ou não gosta. Ele está preocupado com ele, cara. Eu sempre falo... Você viu aqui o Ministério da Economia sinalizando que vai ter a moeda, o real digital, né? Real digital. E é bom que a gente vai ter duas moedas para se desvalorizar. Será que essa daí é boa? Eu já coloquei essa daí nos comentários. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, né? E assim, eles vão proibir? Rob, você acha que eles vão proibir? Cara, não vão chegar... Acho que não tem como proibir. Eles vão começar a criar dificuldades, mano. Burocracia. É. Os Estados Unidos já começou. Ah, vai ter que preencher esse tipo de papel, vai ter que preencher aquilo lá, não sei o que lá. Formular aqui, formular lá. Declarar isso, declarar aquilo. Você fala, pô, e se eu tiver o dólar digital? Ah, daí é tranquilo. Você não precisa falar. Você entendeu? Eles desestimulam você a fazer uma coisa e estimulam você a fazer o que eles querem que você faça. Não estou dizendo que eles vão proibir Bitcoin. Não é isso. Não é isso. Mas eles vão estimular as pessoas a terem o euro digital, a ter o dólar digital, o real digital, que são as moedas medidas pelo governo. Que vai de encontro total com os princípios do Bitcoin. Que é você não poder imprimir o quanto você quer. Exatamente. Mas os políticos não querem saber do que é melhor pra todos nós. Eles querem saber de manter o poder, independentemente de partido, independentemente de país, cara. Eles vão... Então, a Índia já está trabalhando pesado pra acabar com as criptos privadas. Na Nigéria, Turquia, China... Na Nigéria, o Augusto Bax veio aqui, ele falou que na Nigéria, as corretoras de lá, né, exchanges, o Bitcoin é até mais caro lá. Pro pessoal comprar por causa dessa proibição. Por causa dessa proibição, é. Então, eu vejo que nos Estados Unidos e a Europa não vai ter essa proibição tão pesada, mas vão criar burocracias e dificuldades pra população. Então, de qualquer forma, eu acredito que tem projetos muito legais de criptomoedas ali. E não tem problema nenhum você se expor em Ethereum. Tem algum projeto que você fala assim, mano, esse projeto aqui, o cara é doido se o cara não tiver esse projeto de moeda? Cara, eu... Na sua opinião, assim... Então, até pelo tamanho hoje, valor de mercado, eu vejo que não tem como você ignorar o Bitcoin. Dentre as criptomoedas. E já foi testada no tempo, né? É, e ela sempre tá lá no top, no top, né, valor de mercado elevado e tal. Tem os seus problemas, como boa parte das criptomoedas tem, né, tem os seus benefícios, mas também tem as suas desvantagens. Mas mesmo assim, não dá pra ignorar o Bitcoin, eu acho que tem que fazer parte de uma carteira cripto. Eu gosto da Ethereum, eu acho que faz sentido, hoje é a segunda maior de capitalização de mercado. E aí a gente tem outras. Nós temos a Monero. Não é tão falada, mas tá ganhando cada vez mais força nos Estados Unidos, tem crescido bastante. A própria Ripple, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A Dogecoin, que é uma piada, né, Lua? Os próprios criadores falaram que é uma piada. Eles já admitiram, né? E, cara, virou uma das mais valiosas do mundo. E até um amigo meu, o Andrei, que sempre fazia live junto comigo e tal, o Andrei falou, é, mas a galera fala mal, fala mal, fala mal do Dogecoin. Mas tem uma coisa, ou você pode estar certo ou você pode ganhar dinheiro, não tem como você fazer os dois. Exatamente. Então, se o cara quer mesmo arriscar no Dogecoin, se botar uma pequena parte, não tem problema. O que não pode, o Dogecoin é o futuro. Quer saber, eu vou vender todas as minhas posições da Bolsa, todas as posições de renda fixa, eu vou dar a win em Dogecoin. Porque semana passada saiu um brasileiro, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que deu a win em Dogecoin e aí, pô, estampou todos os portais financeiros. Ficou rico, né? É o que ficou rico, né? Ficou rico. Esse tipo de reportagem é tenebrosa para a educação financeira. Exatamente. Porque a cada 100 mil que fazem, a cada 100 mil pessoas que fazem um negócio desse, uma dá certo, outras quebram. E a que dá certo. Joga o lofote nela. O lofote nela. Ó, galera, se vocês fizessem igual ele, vocês estavam agora numa banheira de champanhe. Esse cara, cara, ele poderia estar morando na rua agora, você já parou pra pensar? É, é verdade. Ele deu a win em Dogecoin. E se desse errado, como outras criptomoedas, se você fizesse a mesma coisa, a gente não estaria agora aqui, pessoal. Não, não estaria não. A gente não estaria agora. A gente com certeza não, exatamente. E eu não gosto desse tipo de coisa. A gente tem que sempre trazer os números gerais. Pegar um caso isolado, botar no lofote e falar, ó, se você tivesse feito isso daqui, olha que você estaria agora. Estaria andando de Lamborghini lá. Tá, pessoal. Mas a gente vai falar também dos outros que deram errado, que fizeram a mesma coisa, se lascaram. A gente sabe o que acontece. E se a gente parar pra pensar nessa mesma lógica aí, não teve uma pessoa que segurou a ação da magazine a 50 centavos, né? Porque não tem ninguém no lofote, senão o cara ia estar lá, né? Eu comprei a 50 centavos, hoje em dia vale tanto, desdobrou. E você sabe que quando pegam fundos de investimento vencedores, os mais vencedores, aquele gráfico bonitão, assim, que você, porra, 10 mil por cento e tal, não sei o que lá. Dificilmente as pessoas que estavam dentro daquele fundo ficaram ricas junto com o fundo. Por quê? Porque elas nunca entram no começo quando dá aquela paulada. Elas entram só no final. Só no finalzinho. Só no, depois que já passou 2, 3 anos, que o cara tá na rentabilidade lá em cima, aí todo mundo entra. Tem vários estudos. Isso acontece não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, você falou do caso da Magalu. Pô, se eu tivesse investido em Magalu em 2015, hoje eu tava rico. O problema é que ninguém fez isso lá em 2015. Ninguém fez isso. E a pessoa que fez, ela já saiu do investimento. Teve até o caso da Apple, cara. O cara que comprou a Apple lá atrás, eu não vou lembrar exatamente a cotação, mas era mais ou menos assim. Ele comprou a 50 centavos e vendeu a 1 dólar. E pra ele já tava bom, né? Falei, cara, olha só o que aconteceu com a minha grana. Eu comprei a 50 centavos a ação, subiu com 1 dólar. Comprou rapidinho. Só que ele não fez isso, e obviamente ele não tá na lista da Forbes. Só que aí, dá pra culpar o cara também? Como é que ele ia imaginar que a Apple ia um dia lançar iPhone? Porque ele investiu na época, quando a Apple não era nada. E vem sempre aquela pergunta, né? Lucro nunca deu prejuízo pra ninguém, né? Tipo, aí o cara fala, mano, não dá pra ganhar 100. Mas a gente nunca tá satisfeito, né, cara? Não, nunca tá satisfeito. A gente nunca tá satisfeito. Mas a gente tem que fazer um exercício de humildade, até um exercício de intelectual bacana pra todo mundo fazer. Que, cara, não tem como prever o futuro, né? Se eu soubesse que a Apple ia se transformar nisso, ele tinha segurado. Mas também, se a Apple tivesse caído, ele ia falar, por que eu não vendi quando deu a 1 dólar? Porra, eu tinha até dobrado meu capital, agora eu vou ficar com esse prejuízo na mão. Então, essa não é a melhor forma de você analisar se foi uma boa decisão ou não, cara. Só focar em, se eu tivesse dado a win lá atrás, em Tesla, em Magalu, em Bitcoin, caramba. Hoje eu estaria... Não, não é assim, pessoal. Porque agora, você olha pelo retrovisor e fala, pô, o caminho lá atrás era esse. Não é assim que você toma decisões. Não, não é assim mesmo. Você não sabe o que vai acontecer.